Glória a Deus. Vamos ler as escrituras, irmãos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32. Glória a Deus. Profeta Jeremias, capítulo 32. Vamos dar início à leitura no verso 36. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um conserto eterno de que não se desviará deles para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, do qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está dada nas mãos dos caldeus, comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os altos, e os selarão e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, está entre nós, mais uma vez, as Escrituras, a Palavra do Senhor. O profeta Jeremias viveu um tempo muito difícil, ele viveu um tempo em que Israel padeceu, foi entregue aos inimigos, e muito daquele povo foi levado em cativeiro, foi levado como escravo. A Jeremias não coube essa sorte, ele ficou, ele ficou, e ele não teve uma vida fácil, ele viveu as amarguras da provação, ele veio a falecer, diz os historiadores, numa terra distante, apedrejado pelos próprios irmãos dele, de fé, de nacionalidade. então, é um homem marcado por muita aprovação, mas Jeremias foi visitado por Deus para que ficasse transcrito diversas profecias a respeito do povo de Israel. E aqui, nesse texto que nós lemos, irmãos, tem uma resposta de Deus para aqueles que haveriam de vir após Jeremias, para aqueles que viriam de vir após os séculos que havia de passar ainda, até que se cumprisse todas as escrituras, toda a palavra que vem do trono da glória de Deus. E essa palavra se cumprirá também nas nossas vidas pela profecia da palavra nessa noite. então veio a palavra de Deus a Jeremias dizendo que depois que toda aprovação viesse sobre o povo, depois que a terra tivesse sido destruída, depois que o povo tivesse sido sacrificado, depois que as habitações e as terras tivessem sido entregues aos inimigos dos israelitas, dos judeus, haveria um tempo novo no meio deles. E haveria um tempo, irmãos, em que o Senhor, conforme nós lemos aqui, renovaria um conserto, um conserto que seria eterno, dos pais aos filhos, de proteção, de bênção, para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. Aqui nas escrituras, irmãos, no livro de Jeremias, no livro dos demais profetas, nos evangelhos, na transcrição do livro dos reis, das crônicas, no livro de, enfim, irmãos, toda do êxodo de Josué, de Deuteronome, você sempre vai ver uma insistência de Deus para que o povo pudesse se arrepender dos pecados, se arrepender dos caminhos que transgrediam a lei de Deus, que pudessem se arrepender de adorar a outros deuses, que pudessem todos se voltar a adorar somente a Deus, a seguir as leis que o Senhor instituiu ao povo, para que houvesse sobre a cabeça deles uma grande benção. E toda aprovação que houve sobre o povo, irmãos, se deu pelos descaminhos e pelas decisões que eles tomaram de transgredir a lei de Deus. Irmãos, nós não estamos mais pela lei, porque se assim estivéssemos, já estaríamos condenados, porque está escrito nas Escrituras e por pensamento nós transgredíssemos a lei, estaríamos condenados por toda a lei. Mas estamos no tempo de Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio, que deu a própria vida para que pudéssemos ter direito à salvação das nossas almas, que pudéssemos gozar da proteção de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, também no tempo que estivéssemos vivendo nessa terra. Houve um tempo, irmãos, em que o Espírito de Deus se ausentou do homem e o homem esteve na lei, pela lei, mas sem usufruir do poder de Deus, trabalhando o excepcional, o extraordinário na vida deles, mas quando veio Jesus Cristo, o Senhor operou grandes obras no meio dos homens e quando Ele ascendeu, Ele falou, fiquem reunidos que chegará o tempo que será derramado sobre vocês o Espírito Santo. E teve o tempo de Pentecostes, nas festas de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos em oração. e estando reunidos em oração, foi derramado sobre o povo e essa bênção foi estendida até nós nessa noite, foi derramado sobre nós o poder e a proteção do Espírito Santo. E, irmãos, por esse Espírito Santo que governa a tua vida, que te protege no seu caminhar, que te protege desde o momento em que você levanta até o momento que você se deita, que o Senhor que protege os teus pensamentos e até os teus sonhos o Senhor protege. Porque o Senhor livra você até em sonhos, o Senhor livra você até em pensamento, o Senhor livra os teus filhos quando os seus olhos não alcançam, o Senhor livra a sua esposa, o seu esposo, o Senhor livra a tua empresa e o teu emprego também, porque sobre você tenha a proteção do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que governa a tua vida, que te protege, que te guia, Ele está mandando essa palavra para nós nessa noite, que tenha o tempo da aprovação, mas também haverá o tempo da proteção, haverá o tempo de ser reestabelecida a bênção de Deus nos teus termos, será o tempo de ser restabelecida a bênção e a prosperidade de Deus na tua vida. Irmãos, está escrito que a bênção do Senhor é um conserto eterno que passa de pai para filho. hoje nós estamos recebendo essa palavra e você recebe essa palavra e essa palavra abraça a tua vida e abraçará também a tua descendência. E a bênção, o tamanho dessa bênção, irmãos, o Senhor nos narra aqui por esse texto que Ele estava falando de uma terra arrasada, Ele estava falando de uma terra que não tinha ninguém e quando não tem ninguém, irmãos, quando ninguém quer estar ali, não tem valor. uma terra arrasada, uma terra que tem pestilência, uma terra que tem guerra, não tem valor. Se nós formos nos povos hoje que estão em guerra no Oriente Médio, na Ucrânia, em tantos outros lugares que sabemos que estão em guerra, se você chegar lá, você vai comprar a preço de nada aquela terra, porque quem detinha a propriedade já não tem mais, ou morreu, ou fugiu, ou está ou perdeu a autoridade daquela nação, foi perdida para outra nação e assim se desfaz uma propriedade, assim se desfaz um domínio, assim se desfaz um poder, um poderio para, em detrimento de outra pessoa, de outra nação. Tem, irmãos, nós recebemos uma instrução um tempo no começo do ano de uma família que viveu na Itália, uma família italiana que estava na Itália desde antes da Primeira Guerra Mundial e quando chegava o período de guerra, o patriarca, ele ia, ele foi e dinamitou, destruiu a propriedade que ele tinha, destruiu o castelo, destruiu o prédio, destruiu a casa, destruiu a fazenda, porque ele fazendo dessa maneira, o inimigo dele não ia achar valor na propriedade e quando ele fez dessa maneira, passou a guerra e ele pôde voltar a dominar sobre aquele território, porque se estivesse tudo belo, tudo bonito, haveria de chegar os inimigos e dominar e destruir a família dele. Irmãos, e aqui o texto que nós lemos fala que a terra estava arrasada e tem alguém recebendo essa palavra nessa noite que você olha para a tua vida, para o projeto que você fez para a sua vida e você está vendo como após um incêndio que está tudo arrasado, parece que o mato já não cresce mais, as árvores já se secaram, a construção foi abalada, mas a promessa da palavra para você nessa noite é que chegará o tempo em que a tua terra será disputada e será comprada por dinheiro. Irmãos, aqui as escrituras falam que os campos serão comprados por dinheiro e serão subscritos autos e esses autos serão selados. Em outras traduções você vai encontrar que eles falam que será transmitida a escritura da posse da terra. Aquilo que antes não tinha valor passará a ter valor. E ninguém compra e passa a escritura daquilo que não quer fazer morada. ninguém compra e passa a escritura daquilo que não tem valor. Quem passa a escritura de algum imóvel é porque quer fazer morada naquele imóvel. E o senhor está falando que a bênção que haverá de chegar na tua vida, na vida da tua casa, é uma venda que permanecerá. É como um documento, uma propriedade, um certificado. Você poderá provar para as pessoas e falar assim, não, aqui tem a proteção de Deus. Aqui tem a bênção de Deus. Aqui o senhor prosperou na minha vida, na vida da minha família. Tem o tempo da prova, tem o tempo do choro, tem o tempo da dor, mas o senhor anuncia por essa palavra como foi anunciado a Jeremias. Ele pode não ter alcançado, mas a profecia do senhor alcança nessa noite a tua vida e a vida da tua família. É uma palavra de libertação. Irmãos, quando o senhor muda o cativeiro, está mudado. Quando o senhor muda uma história de alguém, não tem como voltar atrás. Aquilo que não prosperava, passa a prosperar. O que não dava resultado, passa a dar resultado. O que não tinha valor, passa a ter valor. Irmãos, o senhor está anunciando que mudou o cativeiro de alguém nessa igreja. E haverá prosperidade nos teus termos e o senhor encherá as tuas mãos e não dará para você segurar nas tuas mãos o tamanho da bênção que o senhor colocará na tua vida, na vida da tua família. E vai passar de geração em geração. Porque essa é a vontade do Altíssimo sobre nós. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, meus irmãos. E que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão Samuel vir à frente, agradecer o culto por todos nós em comunhão. Busquemos a Deus em oração.